Simpatia para dizer não, quando você precisar dizer não. Por favor, nos ajude a divulgar esse nosso trabalho para podermos ajudar mais pessoas. Se inscrevendo-se aqui neste canal, clicando no sininho para receber nossas atualizações e nos seguindo no Instagram. Todo mundo já passou na vida uma situação que sai de casa dizendo, eu vou lá e vou dizer não. Eu vou dizer não. Chega lá e diz sim. Ai, não tive coragem de dizer não. Aí diz sim. Muitas vezes nós nos sentimos impedidos de expressar a nossa verdadeira vontade por alguns motivos. Por alguma circunstância, por medos psicológicos, influências magnéticas. Esta é uma oração para você dizer não, quando quer dizer não. Você sabe que você vai fazer um enfrentamento, que a tendência é que você venha a dizer sim, quando na verdade quer dizer não. Estamos aqui com uma solução para o seu problema. O que você vai precisar? Um dente de alho, uma pedra vermelha. E não precisa ser uma pedra vermelha desse tamanho, pode ser uma pedra pequena desse tamanho, só que eu não tinha vermelha no momento, então trouxe essa como eu mostro. Uma vela vermelha e um copo. O que você vai fazer? Vai amassar o alho, fazer com ele um chá. Não precisa coar o chá, coloca ele dentro de um copo. E coloca a pedra vermelha, que eu vou colocar essa escura, porque essa pedra não cabe no copo. Dentro do chá. E acendo a vela vermelha. Quando se trabalha com fogo e vela, muito cuidado para não pôr fogo na casa. Então, todo o cuidado é importante e necessário. Põe dentro de um prato grande, de uma travessa. E acende a vela. E quando a vela estiver acesa, com o chá e a pedra, você pensa. Visualiza a sua imagem, dizendo não, para a pessoa que a tendência seria dizer sim. Não, não, não. E deixa ali esse aparato, até que a vela se extinga naturalmente. Aí você pode jogar o chá fora, pega a pedra, limpa, que ela vai estar com cheiro de ar, vai ser desagradável. Segura de novo a pedra na sua mão mais forte. Visualize você diante da pessoa, dizendo não. Não, não quero, não vou, mas eu basta o não. E ande com a pedra. Vai para o encontro com essa pessoa, levando consigo a pedra, que é a famosa pedra de toque. Para tocar você e lembrar que é para falar não. Para te dar força, não. Por isso você usou uma vela vermelha, para ter bastante determinação, aguerrimento, força, coragem. Faça estas simpatias se você precisar, e você vai encontrar depois os resultados que obteve. Comente aqui ao pé deste vídeo, para poder ajudar mais pessoas. e-mail 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 teinaire.